TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Olá pessoal, é sempre muito bom estar de volta Programa Respostas neste sábado Que bom que você está aí na sintonia, algumas pessoas me escrevendo Já vai ter programa hoje? Olha aí a resposta Com certeza, que bom que você está junto conosco Neste sábado, clima um pouco frio, bom para dormir, né? Eu gosto muito de dormir com frio, né? A gente aumenta um pouco as cobertas e parece que a gente dorme melhor Estamos aí nesse tempo de muita luta, mas também de muita esperança A nossa esperança está no nome do Senhor Várias pessoas batalhando nos hospitais, lutando pela vida Todos juntos, unidos, como comunidade Vamos buscar a solidariedade entre nós Ajudar todo mundo, fazer uma corrente de fé e de oração Vamos vencer juntos os problemas e os males que nos afetam Esta é a nossa esperança Meu irmão, minha irmã, nós estamos começando o programa Respostas E como vocês sabem, esse primeiro bloco é um bloco de reflexão A partir, baseados na reflexão de um texto Que a gente vai apresentar já para vocês Nós vimos falando nesses dias Sobretudo que cada um, cada grupo, digamos assim Cada estado de vida na igreja, todas as pessoas são chamadas à santidade Esse chamado é universal Mas atenção, ele acontece de modo pessoal Personalizado, cada pessoa tem um modo de apropriar-se dessa graça De corresponder Então existe uma diversidade infinita de exercício De caminhada para a santidade Para a realização da planificação do nosso ser humano E da construção do reino de Deus entre nós Por isso que hoje nós vamos olhar um grupo dentro da igreja Que riqueza tem a nossa igreja, né? Um grupo dentro da igreja que tem uma missão muito específica Eles têm que viver o evangelho de tal modo Na radicalidade, hoje tem que tomar cuidado Eu tenho que pôr aspas nessa palavra radicalidade Porque eles vivem, testemunham o evangelho Sobretudo através da castidade, da pobreza e da obediência São os religiosos e religiosas Ou a freira, como a gente fala O irmão, a irmã Então nós vamos olhar um pouquinho hoje Qual é a missão? Qual é o estado de vida, né? Quais são as características deste grupo de vida Dentro da comunidade de Jesus, dentro da igreja Então acompanhe agora o texto Hoje nós vamos já para o número 43 da Lumen Gentium E nós vamos falar sobre os religiosos e religiosas Atenção, religioso aqui não é sentido de religião Mas é no sentido daquela pessoa que dentro da igreja Assumem uma consagração especial E são chamados dentro da igreja Todos nós somos religiosos, né? Mas dentro da igreja esse grupo específico recebe Essa denominação, mas eles têm uma consagração especial Porque eles também têm uma missão específica Dentro do corpo da igreja Vamos acompanhar a leitura e depois nós voltamos para a reflexão Os religiosos Castidade, pobreza, obediência Os conselhos evangélicos de castidade consagrada a Deus De pobreza e obediência Que se fundamentam nas palavras e nos exemplos do Senhor E foram recomendados pelos apóstolos Pelos santos padres e pelos doutores e pastores da igreja São um dom divino que a igreja recebeu do Senhor E com sua graça conserva perpetuamente A autoridade da igreja, sob a direção do Espírito Santo Cuidou de interpretar esses conselhos Regular a sua prática e determinar mesmo formas estáveis de os viver Daí resultou que a maneira de uma árvore Que se ramifica admirável e frondosa no campo do Senhor A partir de uma semente lançada por Deus Se foram desenvolvendo várias formas de vida enemítica Ou vida em comum E várias famílias religiosas Que de modo notável contribuem tanto para o aperfeiçoamento dos seus membros Como para o bem de todo o corpo de Cristo Essas famílias garantem de fato aos seus membros Vantagens especiais Maior estabilidade no teor da vida Doutrina espiritual aprovada Comunhão fraterna na milícia de Cristo E liberdade fortalecida pela obediência Deste modo, podem eles viver com segurança E manter com fidelidade a sua profissão religiosa Progredindo no caminho da caridade com espírito alegre Tal estado no plano divino Vocês perceberam que nós temos aqui A descrição desse estado específico de vida E a comparação que é feita no texto É com uma árvore que se ramifica de modo admirável Então os religiosos e as religiosas São este grupo Que chamados pelo Senhor Vivem na correspondência A ação da graça Essa responsabilidade dentro do corpo de Cristo Encontram formas em comunidades estáveis De viver um carisma A partir de uma consagração São todos eles consagrados Estabelecem uma vida comunitária E dentro das regras da vida Dentro dessa comunidade Eles vivem esses três conselhos evangélicos Por que são chamados de evangélicos? Porque vêm exatamente do Evangelho Apontam para a realidade Do mundo que há de vir Por isso os religiosos e religiosas São sinais de esperança Entre nós Por isso a castidade A pobreza e a obediência Vejam que esse grupo Muitos deles Fazem parte Seja do clero Seja dos leigos Por que? Porque o Senhor chama Para esta vocação específica Também pessoas que depois se ordenaram Por exemplo os freis Alguns freis se ordenaram padres E aí entraram para o grupo do clero Alguns freis se continuaram Optaram por viver somente como freis Então nesse sentido Muitos freis se tornaram padres Mas nem todo frei é um padre Dá um exemplo do frei Mas a vida contemplativa Tem muitos religiosos e religiosas Aquelas que nós chamamos irmãs de clausura Eles têm uma regra de vida E de comunidade Que os ajudem a viver Esses três conselhos evangélicos Sendo o sinal Dinamismo dentro de uma comunidade De vida religiosa E ao mesmo tempo Para a edificação do corpo da igreja Esses grupos São grupos Cujo testemunho Nos convidam Para voltar sempre ao evangelho O religioso A religiosa Um irmão Uma irmã É sempre para nós Convite A voltar para o evangelho A voltar para o essencial A perceber que a nossa vida É peregrina Nossa vida tem uma meta Que vai para além Por quê? Porque no além Nós vamos viver A perfeita pobreza O nosso perfeito despojamento No nosso inserimento total Na comunhão com Deus A nossa obediência Vivida como amor E correspondência total Vamos entrar na vontade de Deus E fazer dele a nossa E nesse sentido Nós vamos entrar em perfeita comunhão A castidade também É um sinal É um sinal Um sinal de doação Um sinal de entrega Eu vou usar um palavrão aqui É claro que Integrado dentro de uma dimensão Onde a pessoa integra Essa renúncia na sua vida Por quê? Porque castidade não é castração Não é castração A pessoa tem que entender Que ela tem que incluir Essa sua renúncia Dentro de um quadro de fertilidade Não é porque é castro No sentido De ser estéreo Muito pelo contrário Para que tenha filhos E filhas espirituais Para que seja capaz De dedicar-se completamente Radicalmente ao reino Essas pessoas fazem Essa escolha de vida E olha que a vida religiosa Tem que ser um sinal De profetismo também Dentro da igreja Às vezes Nós vemos na história da igreja O sacerdócio O clero Se distanciando um pouco Do evangelho E a vida religiosa Entra como profetismo Eu lembro de um Francisco Que questiona uma igreja Que vivia Um clero Que vivia na opulência Na distância Do evangelho Por causa da sua aproximação Muito grande com o poder Então a vida religiosa Porque vive o evangelho Se torna um sinal crítico E crítico No sentido positivo No sentido de convidar A igreja A voltar ao evangelho Eu sempre que vejo A atuação E a vida Dos religiosos E religiosas Nas nossas comunidades Eu penso que nós Teríamos que valorizar Muito mais Essas pessoas Dentro das nossas comunidades Normalmente Quem está no meio Do holofote Da chamada Ou é o padre É o clero De modo geral E às vezes No escondimento No silêncio Deus vai agindo Por exemplo Nós temos até aqui Em Campo Grande Um mosteiro Nós temos um pequeno exército Vamos assim dizer Às vezes eu não gosto muito Dessa comparação Mas enfim Este grupo de pessoas Que estão sempre Na intercessão Na oração Pessoas de uma simplicidade Radical de vida De uma entrega Então essas pessoas Nos ajudam muito A olhar para o evangelho E dizer É possível Se um irmão E uma irmã Minha Estão vivendo No seu estado De vida Essa tal radicalidade É possível É possível viver o evangelho É possível apostar De novo no evangelho É possível acreditar Na força Da vivência Deste mesmo evangelho Então gente Este povo se santifica Em comunidade Mas também Santifica a igreja Nós temos inúmeros Inúmeros santos Que são canonizados E que pertenciam A comunidades religiosas Que não é isolamento Mas é o chamado A uma vivência comunitária A um amor concreto A todos os irmãos Da comunidade E eles fazem profissão religiosa Como eu falei para vocês Eles tem uma regra interior Eles tem autoridades Que usam Eu uso assim Falo Não gosto muito Desse termo também Superior Não é o superior Mas é uma pessoa Que é responsável Um pastor Uma pastora Que é responsável Pelas Pelas pessoas Da comunidade Então É um momento De olhar Para a vida religiosa E pedir deles O testemunho Nós precisamos A igreja precisa Do testemunho Específico Da vida religiosa Que nos últimos tempos Tem ganhado novas formas Você já deve ter ouvido Falar de comunidade de vida Comunidade de aliança São pessoas aí Que hoje integram É uma vida religiosa Um pouco distinta Porque nessas mesmas comunidades Tem celibatários Pessoas que optam Pela vida sacerdotal Jovens que optam Tem gente que opta Pela vida consagrada Celibatária Mas tem gente Que também São casais Então tem essa diferença Eu preciso ainda Conhecer muito mais Essa nova realidade Mas são o que? São frutos da ação Do Espírito na igreja Não precisa ser Todo mundo igual Não precisa todo mundo Seguir a mesma forma De santificação Mas essa diversidade Mostra a riqueza Da ação Do Espírito Santo Na igreja Por isso valorize Valorize muito mais Na sua comunidade A presença do irmão Da irmã Eles, eu repito Eles tem uma contribuição Específica Dentro da igreja Dentro da comunidade Eu falo Muitas vezes Estão por destraz Das câmeras Vamos assim dizer Mas são pessoas Que tem uma importância Muito grande Dentro da comunidade Por que? Quem é que reforma Realmente a igreja É o santo É a santa É a nossa santidade Que renova A igreja Porque é a nossa Correspondência A ação da graça Que torna O corpo de Cristo A igreja Cada vez mais Reflexo Da luz De Cristo Então nós somos Iluminados Pelo testemunho De tantos irmãos e irmãs Eu fico edificado Quando eu conheço A vida de simplicidade De doação De alguns irmãos E irmãs nossos Que fazem parte De comunidades religiosas Se vive também Nesse meio Uma grande crise Sobretudo Das grandes ordens Das grandes instituições Mas o Espírito O Espírito Vai nos pedir Novas formas De interpretar Nós vamos precisar Fazer uma leitura Disso Caminharmos para Novas sínteses De qualquer forma Respondendo sempre A partir do Evangelho Voltando sempre Ao Evangelho Partindo sempre De Cristo Um irmão Uma irmã É uma luz Que nos aponta Para Cristo Né? Deveria ser, né? Eu também deveria ser Nem sempre consigo Né? Mas todos nós Mas agradecemos A vida religiosa Dentro das nossas comunidades Parabéns Pelo grande dom Que vocês são Para todos nós Né? Gente, é isso Chegamos já Que pena, né? Já chegamos ao final Desse primeiro bloco Mas você não saia daí Nós já vamos voltar Para o segundo bloco E nós já vamos começar Com algumas perguntas Durante a semana Tem chegado um número Considerável de perguntas Vamos ver se hoje A gente consegue responder Uma boa parte delas Não saia daí Porque a gente já volta E aí pessoal Tá todo mundo aí Todo mundo sentado No sofá Olha aí De novo Vamos Você que tá em casa Pode aproveitar esse tempo Né? Uma coberta Tá de pijama ainda? Ah, sábado de manhã Acho que a gente pode se permitir Se possível, né? Às vezes não é possível Muito bem Que bom Nós estamos aqui Vamos trabalhar hoje Porque vai ser suado O intervalo foi até curto Porque nós temos Muitas perguntas Obrigado pela participação De vocês Você tá vendo aí A gente colocou aí Para vocês o número Né? Disponibilizado O número Que você pode mandar Sua pergunta, né? Vamos começar João Augusto Lá do Monte Castelo O Monte Castelo É bem próximo ali Do bairro São Francisco Onde eu moro O João Augusto Olha só Meu irmãozinho Ele fala assim Eu gostaria de uma resposta Por escrito Se possível Pois não poderei assistir O programa na TV Tá? Então, meu irmão Primeiro sobre esse ponto Infelizmente nós não podemos Mas veja João Augusto Você tem inúmeras possibilidades Meu santo De ver o programa depois Porque ele tem reprise Tá? Tem vários momentos Dois ou três Eu não me lembro aqui Especificamente João Augusto Vários momentos Que esse programa É reprisado Viu? Tá? Infelizmente a gente Não pode atender isso A gente não pode responder Na forma escrita Mas eu tenho certeza Que você vai encontrar No seu horário Um espaço Para você assistir O programa Tá bom? Qual que é a pergunta Do João Augusto? Ele pergunta A nulidade matrimonial A surgiu a partir de quando? É um ato da igreja Ou está previsto Nas escrituras Muito bem João Augusto A nulidade matrimonial É um processo Que existe Já faz muito tempo O que não existe É a compreensão exata dele E ele é um mero desconhecido Essa possibilidade ainda Para a grande maioria Do nosso povo É desconhecida O que é nulidade matrimonial? Primeiro eu já vou dizer Que o termo não é feliz Mas é o termo que A área do direito canônico Diz que nós não encontramos Ainda um melhor Nulidade não significa anular Mas significa que foi nulo Por que eu estou dizendo isso? Que o casamento não foi anulado Igreja não anula casamento Mas foi nulo O processo canônico Que é feito na igreja Você tem que procurar o seu pároco Você tem que provar Dentro de determinadas exigências De um sério processo canônico Acompanhado por autoridades Especificamente denominadas Pela igreja Um processo que vai dizer O seu casamento não existiu Diante de Deus Deus não uniu Não aconteceu o vínculo Mas padre O que pode ter acontecido? Um defeito grave Por que? Todo sacramento tem uma estrutura Por exemplo Vou dizer para vocês Um defeito grave Se provou que aquela moça Foi para o casamento Ela comentou com alguém Ela no fundo Ela estava triste No dia do seu casamento Por que? Ela não tinha vontade de casar Ela não amava realmente Aquela pessoa que ela estava se casando Mas ela tinha muita vergonha Por causa de uma gravidez Se provou isso Esse casamento não existiu Então é Uma falta grave Que faz com que Deus Não possa unir Não possa estabelecer Vínculo sacramental É isso gente O processo de nulidade É Declarado nulo No sentido Não que a igreja anulou A igreja não tem esse poder A igreja não tem esse poder Não é a igreja que declara nulo Que anula Declara nulidade Não aconteceu Tá? É diferente Porque não é assim Se a gente fala assim A igreja anulou o casamento Anulou o casamento Significa O casamento existiu E ele foi anulado Não O casamento não existiu O processo Padre Mas tava todo mundo lá Tava o padre Casamento Tudo bonitinho Mas faltou algum elemento Essencial para o matrimônio Faltou liberdade Existem inúmeras E vocês podem procurar O tribunal eclesiástico Porque aqui em Campo Grande Nós temos Arquidiocese tem o tribunal Eclesiástico Ali no bairro São Francisco Você pode fazer uma pergunta Aí pro seu paro Olha Eu gostaria de ver Se não existe possibilidade De eu entrar com o processo Você vai lá Eles conversam Eles vão dizer pra você Eles vão te ouvir E vão dizer Olha Esse seu processo Tem grande probabilidade De ir pra frente Ou não Existe hoje Também na arquidiocese Um curso maravilhoso Que foi inclusive Acho que recém terminado De pastoral judiciária De acompanhamento Das famílias Existe uma preocupação Muito grande Da igreja Com as famílias E também Com a fase pré-matrimonial Porque o número De casamentos Declarados nulos É assustador É assustador É assustador João Augusto Você pode seguir Procurar o seu paroco Pedir informações E você vai procurar A equipe do Tribunal Eclesiástico Tem uma equipe lá Maravilhosa Preparada Pra te escutar Pra saber o que você falou Nem todos os casos São declarados Mas Eu agora Não tenho dados Eu não posso afirmar Aqui com certeza Mas eu sei Que a grande maioria Das pessoas Que entram Com o processo Conseguem Atenção Esse processo Depois de algumas Orientações Novas orientações Do Papa Francisco Ele se tornou Mais simples Mas não simplista Porque tinha questão De recorrer A segunda instância E o processo Era muito mais demorado Não diminuiu A seriedade Do processo Mas ele foi De certa forma Descompletado Descompletificado De descompletificar Não sei A palavra agora De tornar menos complexo Vamos facilitar As coisas aqui O processo Se tornou menos complexo Entendeu? Então A gente precisa Se informar A maioria do povo Não sabe disso E o nosso povo Pode resolver Essas questões Sim Então eu repito Nulidade matrimonial Não significa divórcio Não tem nada a ver Com divórcio Nada Nada a ver E esse processo Embora ele não esteja Explicitamente Digamos assim Não está escrito lá Olha a Bíblia Não está escrito lá João Augusto Olha pode se declarar Nulidade matrimonial Não está Mas a igreja Interpretando A Sagrada Escritura Interpretando A sua tradição Já faz séculos Que este processo É possível Ele é Ele é Absolutamente Pautado Na nossa fé No sentido de que Exatamente O que eu vou te dizer Muitas pessoas Interpretam Nulidade de matrimônio Como A igreja Declarou Nulo matrimônio E não é nada Contra ninguém Não é nada Contra ninguém É porque esses processos São densos Eles envolvem dor Eles envolvem Revolta Porque as vezes As pessoas não entendem Mas eu quero dizer Para vocês Que o processo É sério Existe advogado Existe um juiz Que declara Essa declaração Não é feita assim O bispo diocesano Tem a responsabilidade De acompanhar Também Todo esse processo Então eu digo João Augusto Procura o tribunal Eclesiástico E que muitas vezes Você pode regularizar A sua situação Não sei se é o seu caso Mas para você saber O que tem causado Muita confusão É essa Nulidade de matrimônio As pessoas estão dizendo Que a igreja Anula matrimônio Não A igreja não anula nada Porque se o matrimônio Aconteceu Os homens não podem Separar o que Deus uniu A questão é que Deus não uniu Está tudo aqui A questão é que O processo Prova que Deus Não uniu Por quê? Porque faltou Um elemento essencial Isso pode acontecer Com qualquer Sacramento Defeito de forma Ele tem uma Grave crise De fundo De fundamento É por exemplo É um casamento Eu falo aqui Casamento construído Sobre a areia Você entendeu? Areia Não sobre a rocha A rocha É quando o casamento Aconteceu Sobre a areia Significa provavelmente Que esse casamento Não tem base Ele não tem sustentação Para ser considerado Realmente um sacramento Não foi sacramento Sacramento Não aconteceu A igreja Vou repetir Desculpe se é repetitivo A igreja Não anula matrimônio Ela não tem poder Para isso É Declara Anulo Um casamento Que não existiu É outra coisa Mas ainda João Antônio João Augusto Desculpe Os estudiosos Dizem que não se achou Um outro termo Mas não é divórcio Maldosamente As fake news E os adeptos De fake news Porque tem gente Que adora contestar Pelo prazer De contestar Tem falado Que a igreja Com nulidade matrimonial Tem feito divórcio Não tem absolutamente Nada Uma coisa A ver com a outra Hoje em dia A gente tem que falar O óbvio Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa É É isso aí João Augusto Obrigado Eu espero Que você consiga Meu irmãozinho Que você consiga Assistir esse programa Tá Como eu estou falando Pra você A gente não pode Responder pra você De forma escrita Na forma escrita Mas a reprise Desse programa Acontece várias vezes Tá Muito bem Deixa eu ver aqui Essa pergunta É um desabafo Né É um desabafo E a gente vai acolher Esse desabafo Sim Né Vamos acolher Com muito carinho Aqui É o desabafo Da divina Lá de Terenos Né Veja só Qual que é o desabafo A gente pode comentar Isso aqui também Porque eu acredito Que tem muita gente Que está passando Por uma situação Muito parecida Com a da divina Viu Olha só Padre Eu estou com medo De entrar Em depressão Cada dia Estou mais Ansiosa Faço minhas orações Rezo Rezo Terço Mas o que mais Me deixa triste É não poder ir à missa Moro perto Da igreja Assisto as missas Pela TV Mas parece que não é A mesma coisa Reze por mim Padre Divina É Entendo Absolutamente O seu desabafo E ainda bem Que você Conclui Que Não é a mesma coisa A missa Presencial Em comunidade Né Do que você Assistir Pela TV Tá Sem dúvida Alguma Nós estamos Conscientes E a própria igreja É consciente Dessa realidade Tá A própria igreja Todos nós Estamos almejando Porque A gente se sente Assim até com peso De consciência Eu quando estou Comungando Com um grupo Bastante reduzido De fiéis Eu penso Senhor Você sabe que a sua Comunidade é muito Maior E você sabe Onde estão Cada um deles Agora Então a gente Sabe Não é que o corpo Está dividido O corpo Está separado Fisicamente Diferente Né As vezes Seu marido Não sei quem você É casado Né Está longe Viajou É caminhoneiro Foi Fazer um trabalho Fora Os seus corpos Estão separados Mas não estão Divididos Você entendeu O exemplo Você entendeu Divina Nós estamos Fisicamente Separados Mas nós Não estamos Divididos Você é membro Do corpo De Cristo Então Essa insatisfação Sua Absolutamente Normal Que bom Que você Está dizendo Isso Que não é A mesma Coisa Não é Não é Não é Mesmo Mas não Entenda O seu estar Aí Na sua Casa Como Separação Não Você não está Separada Do corpo De Cristo Você aliás Está em comunhão Com o corpo De Cristo Porque a autoridade Da igreja Com a qual Você está Em comunhão Está pedindo De todos nós Agora Este sacrifício De todos nós Por quê? Porque quem está lá Às vezes Algumas dioceses Liberou A presença Dentro de todo Aquele Como a nossa Aqui De todo Aquele respeito Rigoroso Às normas Sanitárias Quem está ali Sabe que existe Uma multidão De irmãos Que não estão Então está todo mundo Fazendo sacrifícios Mas é um tempo Necessário É um tempo Necessário Então nós precisamos Sim fazer Esse sacrifício O que é sacrifício Sacro Ofício Ofício Sagrado Entregar-se Doar A sua dor Eu digo Sabe o que é o sacrifício? Doar a dor Tá? O sacrifício É doar Minha dor Oferecer Minha dor Mas eu vou Repetir Tem casal Que está Debaixo Do mesmo Teto E não se Amam Não estão Unidos E tem casal Que separa Porque Que separa Não Que o marido Vai viajar Mas não É um divórcio É separação Então você Está fisicamente Distante Daquele altar Mas seu coração Está ali Sua vida Está ali Você faz parte Dessa comunidade Você é membro Do corpo de Cristo Então agora É hora De ser forte Divina Agora É hora De ser forte Forte Por você Forte Pela sua comunidade Tá Porque se as nossas Autoridades Se os nossos Bispos Se os nossos Pastores Estão pedindo De nós Agora Isto Isto Significa Comunhão Com a igreja Obediência É Obediência Nesse sentido Nós bem Precisamos Viver esse momento Com Espírito De entrega É um momento Inusitado Inesperado É uma pandemia Eu digo sempre Nós Nossa geração Não tinha ainda Passado por uma Experiência Dessa Estamos reagindo Da maneira Mais péssima Possível Mas está bom Está ruim Mas está bom Estamos em plena Pandemia Eu não quero Eu não quero dizer Seu nome Lá na hora Todo mundo Sabe Que nós vamos Para um paraíso Mas Você desprezar A vida É como se você Desejasse a morte Tá Então tem Vários Radicalismos De pessoas Tentando Sabe Pôr minhoca Na cabeça Da gente Parem Parem Sigam a igreja Não sigam Padres De partes Ideias Parciais Sigam A igreja Tem gente Que adora Dividir Pôr cisânia Pôr minhoca Na cabeça De vocês Ninguém Está impedindo Vocês O corpo de Cristo Está unido Unido Na obediência Unido Na renúncia Unido No sacrifício Então Você não Precisa Entrar Em depressão Minha santa Peça a força De Deus Todo mundo Está um pouco Assim divina Todo mundo Minha santa Eu entendo Sua dor Entendo Seu desabafo Mas Muitas pessoas O que você escreveu Aqui Muitas pessoas Estão sentindo Mas eu tenho certeza Que nós vamos vencer juntos Então não se esqueça Você não se separou Do seu senhor Tá Você só Só tem distância física Mas você está unida Ao corpo de Cristo Você é membro Desse corpo Tá Não se esqueça Jamais disso E logo logo A gente vai se abraçar Todo mundo junto Graças a Deus Por quê? Porque se a gente morre A gente não volta Para a comunidade Para essa não Né Então vamos Vamos colocar a vida A vida em primeiro lugar A preocupação E isso Significa agora Que nós temos que tomar Todos os cuidados E se você é do grupo de risco Sobretudo A gente bem sabe Que esse sacrifício É pedido Né É pedido nesse momento Muito bem Divina Obrigado Obrigado pelo seu desabafo Estamos juntos Como a gente costuma dizer E nós chegamos já ao final Desse nosso segundo bloco Nós vamos para o nosso intervalo Mas não saia daí Que nós já voltamos Olha só Esse programa está correndo Gente do céu Que vontade de ficar mais tempo com vocês Mas já chegamos ao terceiro bloco E olha só Queria dizer uma coisa No começo desse programa Ó Estou com a minha máscara aqui Viu Eu chego e saio com ela Só para vocês saberem É É A gente está todo mundo longe Aqui Todo mundo tomando as precauções Eu digo que Muita gente Ainda não se conscientizou É Do drama Da situação que nós estamos vivendo Estou com medo Mas O cristão não se deixa vencer pelo medo Faça a sua parte Por favor Por favor Eu suplico Faça a sua parte Cuide de você Não é só cuidar de você Mas é cuidar de quem você se aproxima Porque se tem alguém Do grupo de risco na sua casa Você pode levar o vírus para a sua casa Não precisamos ficar paranoicos Mas nos cuidar sim Tá Nos cuidar sim Eu sempre digo que Paranoia Tira a racionalidade Aí no lugar da gente fazer a coisa certa A gente mete os pés pelas mãos Pânico nunca ajuda ninguém Nós vamos vencer juntos Mas atenção Não brinquemos que o inimigo é traiçoeiro É traiçoeiro Não vamos brincar Tem gente brincando com a vida Tem gente brincando com a vida E pode ser que você não vai Porque você vai pegar aquela forma Mais branda Mais suave Mas de repente seu irmão não vai ter a mesma sorte que você O que eu quero e que eu luto E eu posso passar por padre chato Não tem problema Eu sou chato mesmo É que quando você ou eu precisarmos De um hospital Lá tem um leito É só essa a minha luta Minha luta não é política não Eu não estou nem interessado com isso Vote quem você quiser Goste quem você quiser Não estou nem aí Estou falando que eu estou preocupado com você A hora que você chegar no hospital Eu quero que você tenha um leito Só isso Tá bom? É assim né Um pai e uma mãe são preocupados com os filhos Não são? Me permitam Me permitam ser desagradável às vezes Insistente Porque se trata da vida Nada mais Nada menos Do que a vida Muito bem Eu queria Eu acho que essa Essa consideração do Luiz Soares de Almeida Lá da paróquia Nosso Senhor do Bom Fim Veio no programa passado Desculpa Chegou no finalzinho E eu acabei Deixando atrás a sua A sua consideração O Luiz Soares de Almeida Lá da paróquia Nosso Senhor do Bom Fim Olha Todos nós queremos ter um bom fim Que bom Saudação carinhosa Para o pessoal da paróquia Nosso Senhor do Bom Fim Muito bom esse programa padre Diz o Luiz Soares Nos ajuda muito Tirando as dúvidas Que nós temos sobre pecado E o que é ser igreja Que coisa boa Luiz Soares Obrigado A gente leva umas cacetadas aqui de vez em quando Mas De vez em quando também vem isso Muito obrigado Pela sua participação A gente quer melhorar cada vez mais esse programa E a gente melhora ele também Com a sua participação Tá Beleza Obrigado Viu meu santo Continua firme aí Uma saudação carinhosa Para os irmãos e irmãs em Cristo Da paróquia Nosso Senhor do Bom Fim Onde que fica gente? Eu queria Agora eu estou tentando lembrar onde fica Depois A gente vai procurar saber Tá Onde fica essa paróquia Fábio eu acho que não sabe né Paróquia Nosso Senhor do Bom Fim Estou confuso aqui agora Mata do Jacinto Ah Olha aí Gente Diz que é tudo gente boa lá né Tirando os defeitos O pessoal é gente boa né Brincadeira Todos nós somos assim né Luiz Soares Obrigado 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 mesmo Pela sua participação Olha Essa pergunta É uma pergunta bastante Difícil Porque envolve A própria pessoa que pergunta Vocês já vão entender Só um pouquinho A Sebastiana A de Oliveira Não sei se é Alves né Bairro Monte Castelo Monte Castelo é perto lá da Do bairro São Francisco A pergunta da Sebastiana Quando uma pessoa comete suicídio Tira a própria vida Ela ganha a salvação? Aí junto com isso Veio o desabafo Que eu acredito Seja o desabafo Da Sebastiana É isso aqui Dói o coração da gente Às vezes Fico muito triste Meu filho É humano Desculpem Meu filho Há um ano Tirou A sua vida E até hoje Eu me pergunto Ele era um bom filho Religioso Amava a Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Tinha um grande carinho Por Nossa Mãe Difícil né? Padre engasgou aqui Pois é Minha Santa Por muito tempo Nós cometemos um erro Um erro de julgamento Porque A igreja não tinha ainda conhecimento Que nos veio depois Sobretudo Sebastiana Com o aprofundamento Das ciências da psicologia Na hora do suicídio O grau De Consciência Da pessoa É próximo Do zero Né? E esse E essa compreensão Da igreja Ela passou Completamente A mudar De posição Só que no imaginário Das pessoas Ainda isso Continua muito presente É Você não é Minha Santa A primeira mãe Que eu escuto Esse Esse medo Eu sempre Gosto de trazer Um fato Que uma mãe Foi exatamente Uma mãe Sebastiana Que se voltou Ao padre São João Maria Vianney Eu acredito Que o episódio Alguns falam Que foi com Santo Agostinho Mas eu vou Não importa Qual dos dois foi Mas foi um episódio A mãe Se procurou O padre São João Maria Vianney Por causa Do mesmo A situação Que você está vivendo Dessa mesma angústia Que você tem Aí no seu coração O que ela perguntou Para o padre Padre Vianney O meu filho Se jogou Da ponte Meu filho Se matou E eu sou Atormentada Pelo pensamento De que ele Não ganhou A salvação De que ele Está condenado De que ele Está no inferno Sabe o que foi Admirável Da resposta Do padre São João Maria Vianney Um homem A frente Do seu tempo Porque Num contexto Onde as pessoas Suicidas Eram inclusive Sepultadas Fora Fora Do cemitério Cristão Era negado A eles As exéquias As celebrações Religiosas Inclusive Não se podia Colocar uma cruz Sobre o túmulo Nesse tempo Olha a resposta Que São João Maria Vianney Minha santa Minha filha Fique muito Tranquila Porque a misericórdia De Deus É muito maior Do que a distância Entre a ponte E o rio Vou repetir Minha filha Fique muito Tranquila Porque a misericórdia O amor A bondade De Deus É muito maior Do que a distância Entre a ponte E o rio Duas coisas aqui Que são essenciais Mais uma Aquele átimo Aquele Segundo Aquele milésimo De Poxa vida Não era isso Que eu queria É uma espécie De arrependimento Sugere essa resposta Do padre Segundo elemento Que eu acho Que é o primeiro E mais importante Meu Deus Um filho Desesperado Fugindo da dor Não é a morte Que ele está procurando É a vida É da dor Que ele está fugindo Não é a morte Que ele quer Mas no desespero Foi a porta Que ele procurou Porque naquele momento Foi a única Então a misericórdia De Deus O amor de Deus Sabe o que eu penso Dessas pessoas Eu já fui fazer Funeral de adolescentes Que se mataram Como é exaustivo Ter que ajudar As pessoas A fazerem Essa conversão Do coração Para perceberem Que a misericórdia De Deus Você imagina Um filho Que sofreu Desse jeito Deus ainda Vai dar um inferno Para ela Esse Deus Eu não conheço Eu penso Num Deus Que desesperado Na hora que a pessoa Ultrapassa Essa dimensão Da vida Sabe como um pai Que desesperado Abraça seu filho Desesperado Abraça seu filho Então Minha irmã Fique muito Tranquila Reze Apresente Seu filho Ele Não tomou Esta decisão Porque não Tinha fé Porque a depressão É uma doença É uma doença Terrível 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 Minha irmã Sebastiana Não torne A sua cruz Mais pesada Não torne A sua cruz Mais pesada Confia Entrega Pede Para rezar A missa Por seu filho Jesus Cristo Também morreu Na cruz Seu filho Chegou Num momento Que ele Não sabia O que fazer Não sabia Realmente O nível De consciência Chegou A desespero Porque é uma dor Brutal É uma dor Brutal Desesperadora A palavra É essa Desesperadora Então eu não penso Que do outro lado Deus vai estar Como alguém Que vai punir Deus vai estar Como alguém Que vai redimir Acolher Amar Porque veja Uma pessoa Que passou Por um tal Sofrimento Nem precisa De inferno Porque já viveu Já experimentou Já sofreu Demais Então por favor Paremos de moralizar A morte Daqueles que partiram Porque eles não estão Em condições Psicológicas De serem julgados Por um ato Se a sua liberdade Estava comprometida Por isso que quando eu faço Um funeral As execas De uma pessoa Que tirou a vida Eu faço de tudo Eu uso incenso Eu vou até o túmulo Para que as pessoas Possam ver Que a igreja Está junto Está ali Vou até o túmulo Para dar a benção Para dizer Se eu acredito Num Deus Esse é um Deus Que veio para os desesperados Sobretudo Para os desesperados Então minha irmã Confie em Deus Entrega seu filho Vai ter o dia Do reencontro E tem muitas coisas Que nem o padre Entende Tem muitas coisas Que eu não entendo Não posso dar Todas as respostas Mas uma certeza Eu tenho Nosso Deus é amor Nosso Deus é amor Então Sebastiana Seu filho está na luz E queremos crer Na esperança Daquele feliz reencontro No dia em que Nos abraçaremos todos Para aquele abraço Aquele abraço eterno Aquele abraço De comunhão plena Então minha santa Pode ficar tranquila Acalma Acalma Seu coração Pede a Deus Pelo seu filho Que eu tenho certeza Que a mãezinha Que ele amou nessa terra Estava entre aqueles Que o acolheram Que o acolheram Porque Maria É mãe também Dos desesperados E vejam Que se ele tinha Devoção Por Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Tem uma coisa Muito interessante Que eu descobri Esses tempos Eu achava Que o Perpétuo Socorro Era ela No sentido Mas ela é mãe Do Perpétuo Socorro Que é o filho Que é o Redentor Que é o Redentor Então Cristo morreu Para nos redimir Redimir Significa o que? Tirar-nos Da situação Do desespero Tirar-nos Da situação De morte Redenção Pressupõe Sair de uma situação Ruim Para uma situação Boa Então nesse sentido A redenção Também é Para o seu filho Ele saiu Né? Desse abismo Da sua dor Do seu desespero E não Juguemos as pessoas Sabe por quê? Minha Santa Sebastiana Tem padres Também que se suicidaram Tem pastores Que se suicidaram Eu fico indignado Quando as pessoas Ainda julgam Pessoas Que morreram No desespero Eles não precisam Desse juízo E eu lembro sempre Cuidado A palavra de Deus Diz Com a mesma medida Que você julgar Você será julgado Então nós temos Que tomar muito Cuidado Com a medida Severa Porque a mesma Severidade Será usada Com você Com a gente Então minha Santa Fica na paz Acalma esse coração Aí E se prepara Porque um dia Deus vai nos permitir Um reencontro Eu não estou falando Porque eu sou padre Não É porque eu sou cristão Porque eu acredito E também porque sou padre Todo o meu estudo A minha busca Que tem que Continuar sempre A gente conclui isso Só vai ter paraíso O dia que todos Nos reencontrarmos No abraço eterno Na comunhão com Deus Tá Minha irmã Muita força Muita força Para você Porque nós estamos juntos Sebastiana E não esquece De oferecer Os aniversários De morte Do seu filho Apresentar Na comunidade E eu espero Ter oportunidade Uma hora Depois que passar Também Essa situação Toda aí De poder lhe dar Um abraço Bastante forte E conhecê-la Pessoalmente Muita força E muita fé Se o seu filho Era um homem De fé Continue isso Veja o testemunho Dele O testemunho Dele Então força Minha santa Tamo junto Atenção A A nossa Olha só Que coisa linda Que eu recebi A Dona Suzana Sou a Suzana Sua velha professora Olha só Eu digo que A Dona Suzana É Uma apóstola Nessa arquidiocese Conheço Uma pessoa Que doou Sua vida inteira Catequese Evangelização Uma professora Por sinal Excelente Uma grande professora Ela diz o seguinte Bom dia Padre Adriano Parabéns Excelente explicação Sobre o processo De nulidade Matrimonial E sobre a missa Em tempo De pandemia Sou Suzana Sua velha professora Inesquecível Professora Né O rigor Do estudo Era uma professora Realmente Bastante séria Mas séria No sentido De nos ajudar A crescer Uma pessoa Que eu sempre admirei Um carinho Muito grande Dona Suzana Sobretudo Pelo seu testemunho De grande apóstola Na arquidiocese De Campo Grande Carinho grande A Suzana Mora lá na Vila Bandeirantes Paróquia Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Que coisa boa A gente Receber Uma saudação Dessa Né Também Rapidinho Aqui gente Já chegou o final Do programa A Rosemary Jardim São Lourenço É a Rose Rose Grande saudação Ela falou pra mim Perguntou se ia ter O programa hoje Sou aluna Do Padre Adriano Sou do Santuário Nossa Senhora Da Abadia Respostas Para quem quiser Conhecer melhor As características Da vida consagrada Também A documento Vita Consecrata Do Papa João Paulo II Muito bem lembrado Um documento Excelente Que saiu do Papa João Paulo II Para quem quiser Aprofundar Do carisma Da missão Específica Dos religiosos E religiosas Muito bem Saudação Querida Para você Minha santa Nossa luna Rose Fique com Deus Obrigado Pela sua Participação Aqui Gente Chegamos ao final Do nosso programa Que pena Já chegou ao fim Mas nós queremos Agora Para como nós Fazemos de costume Invocar a benção De Deus Para que você Continue Continue com a luz Com a lâmpada No sábado No sábado A gente tem Encontro Marcado Fiquem com Deus Até lá Meu coração Meu coração É para ti Meu coração é para ti Senhor Meu coração é para ti Amém